Olha só, três pessoas são presas após flagrante de trabalho análogo à escravidão. As vítimas chegaram a dormir em um chiqueiro. Meu Deus do céu! As informações com a repórter Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Mais uma situação triste aqui no nosso estado. Nesta segunda-feira, por volta da uma hora da tarde, o dono de uma propriedade às margens do Rio Paraguá, em Corumbá, foi preso junto com os filhos após flagrante da Polícia Civil de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Uma das vítimas tem 38 anos e a outra 23. Os policiais receberam uma denúncia e, ao chegar na propriedade, encontraram os trabalhadores. Os dois contaram que estavam há pouco mais de dois meses prestando o serviço no local e que, no início, tinham combinado um valor de R$ 60,00 por hectare de terra roçado, mas que, até o momento, não tinham recebido nenhum pagamento. Além disso, o proprietário estaria cobrando R$ 2 mil deles pelas despesas com alimentação. As vítimas ainda relataram que, no primeiro mês, tiveram que dormir dentro do chiqueiro dos porcos. Depois, ficaram em um barraco com apenas algumas tábuas de madeira. A água era diretamente do rio e também não tinha banheiro. As necessidades eram feitas no mato ou em bacias improvisadas. A equipe da Polícia Civil fiscalizou o local e constatou que as condições precárias de habitação e trabalho se encaixam como trabalho análogo à escravidão. Os trabalhadores foram levados para Corumbá e depois encaminhados para a casa de familiares. É com vocês, Rael.